Fala torcedor do Timão! Antes da notícia, já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ative as notificações. Fique agora com a notícia! Foi confirmado agora mesmo, em 20 milhões de reais, o Corinthians decide contratar sucessor de Veríssimo e recebe resposta. Timão dá nome como substituto do zagueiro. Diretoria tem um plano bem definido, confira. O Timão procura um de defesa. O Corinthians passa por um péssimo momento nesta temporada, com cinco derrotas consecutivas no Campeonato Paulista e o segundo colocado da classificação com apenas três pontos somados. A defesa é uma das principais preocupações do Timão, que foi surpreendido pela ida repentina de Lucas Veríssimo para o Aldo Rail, quando ambas as equipes presumiram que sua permanência estava quase no fim. O zagueiro até foi transferido para o Paulistão, mas sem ele o Corinthians agora tenta se contentar com Caetano e Félix Torres como titulares. O meio-campista Ranieri desempenhou um papel improvisado em determinadas situações. Por isso, a direção sabe que precisa contratar mais um zagueiro e está analisando opções de transferência para a equipe do atual técnico Antônio Oliveira para substituir Mano Menezes. Valores altos O Corinthians identificou Nathan Silva, ex-atlético MG e agora do Pumas, como um dos seus alvos de transferência. Porém, as negociações são difíceis porque o jogador é titular do time mexicano e foi comprado pelo Galo por um preço alto. Os Pumas gastaram 4 milhões de dólares, ou cerca de 20 milhões de reais, para contratar Nathan Silva. Segundo o gol, o time precisa de um valor um pouco maior para negociar pelo zagueiro. Além disso, o Corinthians tem um concorrente na briga por Nathan. O portal informa que o Bahia também está interessado no zagueiro, mas, assim como o Timão, não fez oferta oficial. Enquanto isso, as negociações stagnam e o Corinthians ainda busca um zagueiro. Posição necessária no time após um início de temporada decepcionante. Contrato longo e adaptado Nathan Silva tem contrato com a Pumaté 30 de junho de 2027 e já disputou 24 partidas pela seleção mexicana nesta temporada, todas como titular. O zagueiro também não está feliz com a volta ao futebol brasileiro e está se acostumando com o México. Esta é outra razão pela qual as negociações podem ser complicadas. Nathan Silva fez boas partidas pelo Atlético Mineiro e foi considerado titular do Galo, que conquistou o Brasileirão, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil. A boa atuação fez com que o mundo exterior olhasse para o zagueiro com mais simpatia. O Corinthians ainda não desistiu e pode tentar furar a defesa nos próximos dias. E aí, fiel torcedor, você acha que Nathan Silva é um bom reforço para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai, Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor! E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade!